A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com Bilinho Blanco, cantor, compositor e instrumentista que está lançando dois álbuns. Um autoral, que leva o seu nome, e outro homenageando o seu pai, o cantor e compositor Billy Blanco. O nome do disco é Deixe o Tempo Falar. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa aqui na quarentena, direto do Rio de Janeiro. Estamos no Rio de Janeiro, Bilinho Blanco na área. Olha aí, Bilinho Blanco. Para quem não sabe, William Blanco Trindade Jr., também conhecido como Bilinho Blanco. A gente vai falar do trabalho dele, autoral do Bilinho Blanco, e também um trabalho recente que ele fez. O disco chama Deixe o Tempo Falar, que é uma homenagem ao seu pai, Billy Blanco. Tão querido aqui pela gente de São Paulo, pelos compositores. Enfim, o Bilinho Blanco é um clássico. Seu pai é um clássico e é sempre bom fazer uma homenagem. Nunca é demais fazer uma homenagem. Para quem gosta de música popular brasileira, sempre lembrar dos trabalhos do seu pai. E também falar do seu trabalho, também. É importante isso. Então, bem-vindo, Bilinho Blanco. Estamos aqui na área. Um abraço para a rapaziada da Quarupi, que também facilitou a sua entrada aqui no programa hoje. E vamos falar dos discos, vamos falar do seu trabalho. É claro que a gente está aqui num novo ano, com alguma expectativa com relação à vacina. E o ano passado foi um ano atípico, e esse ano eu não sei se vai ser também. Mas eu imagino que você, com trabalhos sendo lançados, o seu disco, trabalhos de shows e tal, aí você teve que interromper tudo. E a pergunta ainda continua sendo a mesma, do começo dos programas, desde o começo da pandemia, em março. Como é que você está lidando com isso? Porque a gente está fazendo uma radiografia com todos os artistas. Como é que vocês lidam? Porque cada um está buscando um caminho. E eu queria saber como é que foi o seu caminho. Como é que você está lidando com tudo isso? Enfim, bem-vindo. Obrigado, Colibri. É um prazer estar aqui com vocês, com esse pessoal querido aqui em São Paulo. Minha mãe é paulista. Então, eu estou bem assessorado por esse lado. E legal você falar sobre a homenagem ao meu pai, mas ele sempre dizia, não, meu filho, eu não quero homenagem, eu prefiro mulheragem. Então, seja uma mulheragem para o Bilir, porque ele era um sacana, um sacana do bem, que gostava de mulheragem. Enfim, é um prazer com vocês. Essa pandemia me segurou em casa. E eu parei de contar os dias em março do ano passado. Porque eu tinha uma reunião marcada no final de março com uma possível empresária que ia começar a marcar shows para mim, ia ser lançado, já tinha um single lançado, o segundo estava sendo lançado, show tudo. não tive a reunião com a empresária, não fiz mais show, passei a fazer das músicas dos discos e parei de contar os dias. Como eu não estou contando os dias até o meu lugar na fila da vacina, quando chegar vai aparecer. Então, fiquei eu mesmo lá em casa, ficadinhos à medida do... E escrevendo muita música e editar vídeo. A gente continua criando, né? Produzindo, né? Porque não pode ficar parado no estanque, né? E era esse disco aqui, o Bilinho, que eu tenho aqui em mãos, esse que você já estava preparando em março para fazer a programação toda de show. E começar a trabalhar, e a gente parou o ano inteiro sem trabalho, né? E como é que você se virou, desculpe a pergunta direta e reta, você está fazendo live, você está dando aula, você está participando de... Não, eu fiz umas lives, eu sou tradutor também, Então, fiz tradução, edição de texto, trabalhando dessa forma. E você se formou profissionalmente como tradutor, fez o curso de línguas e tal? Ou você faz como autodidata? Como é que é o seu... Pela sua experiência no exterior, daqui a pouco a gente vai contar, né? Não, pois é, eu sempre escrevo e li muito, então, as minhas leituras e o convívio com americanos, ingleses e tendo morado fora, e eu... Para você escrever, você tem que ler. Então, eu lendo muito, você vai melhorando a sua escrita e você gosta de escrever. Então, as pessoas começaram a me dar trabalhos para traduzir e foi indo. Eu não fiz nenhum curso formal. E dominando o inglês, por você ter morado fora e tal, aproveitou nisso, né? E aí é o que está segurando a onda. Com a família também, com a sua... É isso? Pois é, a mesma coisa. Os filhos ainda conseguiram um trabalho aqui e ali, que são cantores e músicos também e atores. Então, eles conseguiram um trabalho. Eu fiz algum trabalho de ator também durante a pandemia, recente agora, né? Durante o ano, não fiz nada. Agora, no final de dezembro, fiz uma participação. Depois, no outro, coisa assim, pontual, que agora estão começando a... As produções, né? Mas, vamos em frente, vamos em frente, que a vacina vem aí. Então, depois da vacina, você está combinado já de vir aqui no estúdio, na Paulista, para a gente fazer um som ao vivo. Você traz a banda ou você toca tudo? Não, ao mesmo tempo, de vez em quando você passa para o piano. Eu sei que você toca tudo, mas vamos aos poucos, né? Não, é solo mesmo, é solo mesmo. Agora, Bilin, a questão é essa. O seu trabalho, como é que estava organizando? Conta um pouquinho da sua história, para quem não sabe, é a sua história pessoal, né? E a ligação com o seu pai é evidente, porque você começou muito cedo, né? Você foi para o palco já pequenininho, né? Você é menino prodígio, como diria o homem. Não é o Robin, mas é o menino prodígio. Menino prodígio. Conta aí a sua história, para quem não conhece. Eu sempre fui muito, como o Leonino, sempre fui muito cara de pau para essas coisas. A primeira vez que eu cantei num palco, eu devia ter uns três anos de idade, meu pai conseguiu vaga num colégio aqui no Rio, para mim, que estava com uma idade de vaga. Aí ele conseguiu uma vaga para mim, para entrar no maternal. Eu tinha três anos. E isso eu me lembro. A professora me trazendo, vamos lá que o seu pai está cantando para as normalistas, que naquela época as moças eram... As professoras. Eu cheguei lá, era no colégio Bennett, tinha um auditório bonito, grande, lotado de... E meu pai lá, eu não discuti, larguei a mão da professora, subi no palco, quero cantar. Aí todo mundo começou a rir, ele tocou, eu tenho até foto disso. e eu cantando lá. Três anos de idade. Aí eu sempre... Eu dormia com o Baden-Pau tocando na sala. Tocou uma inveja sua. Tocou uma inveja sua. Então eu pegava no sono... Fiquei com bossa nova dentro de casa. Claro. Fazia os passeios de barco de semana com os amigos do meu pai, e era bossa nova direto. E eu ouvindo aquilo. Quando eu fiz oito, nove anos, veio a história da Cisgente Grande Soubessa, que é uma música feita para as crianças, para os adultos, sobre as crianças. Era uma canção de protesto na época, só que a censura, por dificuldades intelectuais, não entendeu que meu pai estava escrevendo uma canção de protesto. acharam que era uma canção assim. Então, quando você bota na boca de uma criança, você consegue cantar muita coisa, a censura passa ao largo. Não é? Então... Porque aquela coisa da ingenuidade da criança, você acaba passando o recado, não é? Acho que o seu pai, a intenção é essa, não é? Passar o recado. Totalmente, passar o recado. Então, ele falou pelas crianças, para os adultos, uma canção, disse que é a canção que ele mais gosta. É linda a canção. Eu ouvi esses dias, antes de te entrevistar, é uma canção lindíssima, né? Aliás, vou propor para a gente ouvir, já logo de cara, vamos ouvir essa canção. Vamos. Vou propor ouvir para ouvir. E porque você colocou nesse disco em homenagem ao seu pai, eu deixo o tempo falar, essa, se gente grande soubesse, e colocou as suas filhas. Quer dizer, é uma homenagem que vai de geração em geração, que era você cantando com seu pai, agora as meninas cantando. Conta um pouquinho como é que você produziu essa. Diga lá. Desde pequeno, que eles conhecem essa música, né? Seis filhos conhecem, seis cantam ela. E aí... Tem seis filhos, Desculpe, interromper. Eu tenho seis. Bom, tudo bem. Segue. Vamos em frente. Você é um herói. Segue. Aí, eu sempre cantei com as meninas, e elas têm uma musicalidade incrível, que elas sempre, já desde pequenos, elas abriam vocal com essa música juntas. Então, quando eu resolvi colocar essa no disco, eu fiz um disco diferente do que ela sempre foi. apresentada, e eu falei, olha, escrevi as vozes para elas, que elas já estavam acostumadas, e gravamos. Aí, veio a pandemia, a gente teve que fazer o vídeo à distância, cada uma cantando na sua casa, né? E, realmente, ficou lindo. O pessoal tem gostado muito. no meu canal do YouTube, do Blanco Oficial. Se inscrevam, por favor, se inscrevam, faz toda a diferença, para a gente poder monetizar. É isso mesmo, vamos escrever. E aí, só para explicar, você gravou, na época, você tinha nove anos, você gravou com o quarteto em si, não foi? Exatamente. Com o arranjo do Oscar Castro Neves e produção do Aloysio Oliveira. Fraco, né? O time fraco. E agora, você produziu para as suas filhas. Quem são? Quem está cantando? A Ana Terra, não é isso? Em ordem de... Por favor. Lua Blanco, Ana Terra, Blanco, e Estrela Blanco. Beleza. Então, vamos ouvir agora essa canção. E no final do vídeo, aparece minha neta. Olha só, aí você está passando para outra geração, você já está cantando. Que beleza. Então, é isso aí. Vamos ouvir, então. Se gente grande soubesse uma canção, é só do seu pai essa música, não tem parceria? Tem parceria? Só dele. Só dele. É uma música emblemática que conta o começo da história do Bilinho Blanco, já participando do... Em 66, do FIC, um festival na época restrito ao Rio de Janeiro, e agora com a família cantando a canção nesse disco lindo que chama-se Deixe o Tempo Falar. E é uma canção linda, então eu vou ficar quieto aqui, vamos rodar. Roda! Uhul! Roda! Colibri na Quarentena Vamos de volta aqui com o Bilinho Blanco falando do trabalho dele pessoal, contando a sua história, mas contando a sua história, ela fica mais ou menos intercalada com a história do seu Bilinho Blanco, grande compositor instrumentista brasileiro, que você começou junto com ele, então não tem como escapar. Então tem esse disco Deixe o Tempo Falar, que é um disco em homenagem ao seu pai, que você lançou recentemente, e o álbum autoral, que você tem várias... Aliás, todas as canções são suas, com parceiros variados, você vai contar... Não, tem uma que é do Caetano Veloso, para não... Tem uma do Caetano, uma só do Caetano, o resto é sua, certo? Beleza. Exatamente. Você fala dos parceiros. Bom, aí com tudo esse negócio de começar com nove anos no palco, desde pequenininho, na pré-escola, já cantando, pá, 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 e você assume a carreira profissional ou tem a marca do seu pai muito forte, você fala, espera aí, não sei se eu vou fazer isso, houve alguma discussão com o seu pai, será que você vai seguir essa carreira? Filho, é uma dureza, imagina ele ter falado alguma coisa nesse sentido. Houve algum tipo de conversa nesse sentido ou não? Olha, o meu pai deixou livre para tomar esse tipo de decisão. Ele não forçava nada e eu tive essa mesma atitude com os meus filhos. Quando eu pedia um auxílio dele, um acorde, me mostra isso, ele ia e me mostrava. Mas, quando eu falei, olha, eu quero aprender, ele me via pegando violão direto, mal, ele falou, então vai estudar direito. Então, me colocou em aula e saiu. Vai fazer, faz direito. Aí, eu comecei a tocar violão. Desde os 13, 14 anos, eu comecei a aprender e harmonia e coisa e tal. Quando eu fiz uns 18, 19, eu queria, porque eu descobri um tal de Elton John quando eu era garoto. Ficou encantado. E aí, eu queria, eu via que se eu tocasse piano, tinha um amigo meu que tinha um piano de caldo em casa, então ele dava as festas. Quando eu sentava para tocar o piano, eles chegavam mais perto. Então, foi por aí que eu disse, quero tocar piano, vai fazer aula. Ter aula para vir uma graça. Então, vai ter aula para vir uma graça e vão lá aprender a tocar piano. Ele, quando ele via meu interesse, ele me abria as portas. Mas ele nunca falou, faça isso, faça aquilo. Tanto que eu... E nem questionou, a vida é dura de artista, parará, parará. Até porque ele, ele começou, para quem não sabe a história do seu pai, ele fez arquitetura, fez uma parte até de alguns anos aqui no Mackenzie, em São Paulo, depois concluiu o curso no Rio de Janeiro, aí começou a pegar no Breu mesmo, encontrar o Tom Jobim, aí a coisa, isso fica para a história. Mas ele mesmo não começou exatamente direto na música. Talvez ele, no começo, ficou meio assim. É um arquiteto formado, o seu pai. É assim, ele trabalhou com arquitetura a vida toda. Se formou com arquiteto. Exato. Então, não houve nenhum papo nesse sentido, esse papo assim. Será? A vida é dura, filho? Será que você vai encarar essa? Vocês são em quantos? Você é filho único? Como é que é? Não, sou eu, mais velho. Tenho o Paulinho, meu irmão, e a Mônica, que é a irmã de criação. Certo. Que é uma irmã do coração, que é a mais nova. Legal. Agora... Você, Paulinho e Mônica. Ok. Aí, na época de estudante, eu ainda entrei na faculdade, fui estudar jornalismo, porque, como eu falei, gostava de escrever e tal. Mas aí, larguei para ficar na música. E aí, meu pai entendeu. Sempre deu força. Não foi aquela assim, não, tem que botar o diploma, depois você vai fazer o que você quiser. Não, então vai fazer música. Aí, dei música, fui embora, saí de casa com 22, fui morar fora, fiquei seis anos morando fora, voltei e comecei a ter filho. É, porque você tem seis, né? Tem que calcular, mais ou menos, se o cara começou cedo, o assunto. Nesse departamento, você começou cedo, né, Bilinho? Comecei cedo. Eu tive o primeiro filho com 29, e a última, com 31. Em 10 anos, eu tive seis filhos. Olha, que loucura, muito legal. Com a mesma mulher, a santa da mãe deles, que encarou ter seis filhotes. Agora, esse fato de você querer, esse fato de você, aos 22 anos, você falou que é influenciado por Elton John e tudo mais, que cair fora do Brasil é uma forma de se distanciar, de mostrar o seu trabalho pessoal, não ficar muito ligado, porque lá ninguém vai lembrar que você é filho do Billy Blanco, tem alguma coisa nesse sentido, uma ruptura qualquer, ou não é fato isso? Não, total, total, porque as minhas influências, fora a música brasileira, do meu pai, a Bossa Nova, foram influências da minha geração. Claro. Eu fui de Rolling Stones, aí eu descobri um tal de Paul Simon, Taylor, então, essa música falava comigo, então, quando eu cheguei lá fora, fui morar em Nova York, nem meu pai, só algum, muito, uma elite de músicos que poderiam ter, quando eu falava, ele foi parceiro, ele é parceiro do Tom Jobim, ah, sim, aí conheci, tanto que eu fui para lá e não tocava a Bossa Nova, eu tocava nas casas noturnas lá, fiz uma temporada, assim, de dois anos, de casa lotada no Village, e eu só tocava o meu repertório, Elton John, Beatles, James Taylor, Paul Simon, esse tipo de música, e alguma coisa de música brasileira que me exigia, não, ser brasileiro, eu cantava Clube da Esquina, cantava Caetano, cantava alguma coisa ali do meu pai, mas é coisas que me influenciaram na minha geração, não é? E meu pai nunca foi contra isso. Legal, mas tinha alguém lá nessa época que você estava morando lá, da música brasileira que você se encontrou, bateu papo, amigos do seu pai, da Bossa Nova que foram morar em Nova Iorque, aí eu estou falando de João Gilberto, não sei se estava morando na mesma época, enfim, você encontrou alguns amigos do seu pai, alguma turma da Bossa Nova, lá nos Estados Unidos, quando você morou por lá? Não, não fiz nenhuma amizade nesse sentido, outros músicos lá, eu passei, me chamaram para tocar numa banda, de americano de rock, eu era muito amigo do Roy Cicala, que era o dono do Record Plant, que era o top estúdio lá em Nova Iorque, onde gravou Aerosmith, Bruce Springsteen, toda essa turma gravava lá, e ele era o engenheiro de som do John Lennon, ele fez todos os discos solo do John Lennon, e ele era o dono desse estúdio, então ele meio que me amou, gostou de mim, os filhos dele, então eu fiz mais esse tipo de amizade, de vez em quando, quando ia alguém aqui do Brasil visitar, por exemplo, o Erasmo ia lá, ligava para mim, a gente saía, jantava, na época ainda estava com a narinha, a gente saía, tocava, ele ia lá onde eu tocava, dava canja, então, eram os amigos que vinham do Brasil para lá, mas a minha amizade foi total, de pessoas que já, músicos, com o Roy, o pessoal da gravadora, que você acabou se envolvendo profissionalmente, você chegou a gravar com essa banda, teve disco nessa banda? Sim, teve disco, mas na época, essas coisas, a gente gravou um disco incrível, produzido pelo Roy, mas aí entra aquela história do empresário, que acha que é dono da banda, e aí, sabe como é? Essa história é dura. Não deixa a banda fazer isso, não deixa a banda fazer aquilo, ah, se vocês não fizerem, então vender o disco, a gravadora não, aí acabou tudo, mas era uma banda. legal. Então, vamos aproveitar essa historinha, da sua, quanto tempo você ficou lá, nos Estados Unidos? Seis anos. Em Manhattan mesmo, você ficou morando ali. É. Então, vamos ouvir a música Manhattan, fala um pouquinho dessa música, já dá o gancho, bom, dessa que está no teu disco, Bilinho Blanco, pela Aquarupi, tem uma música, é uma canção que chama-se Manhattan, depois a gente vai tocar o John Lennon, primeiro Manhattan, fala um pouquinho dessa canção. Manhattan é o seguinte, quando eu saí do Brasil, conheci um cara aqui, chamado Paulinho Mendonça, você sabe quem é o Paulinho Mendonça? Eu acho que eu sei do sangue latino, seria esse mesmo a figura. É esse. Que foi diretor do canal Brasil, tem uma barba branca. Exatamente. Não tão bonita quanto a minha, mas grande figura. Paulinho Mendonça é maravilhosa. É um super poeta. Então, esse foi um desses que... A gente brincou aqui, mas vou deixar claro, ele é o letrista de sangue latino, só para dar uma referência. Exatamente. Para a rapaziada do Secos e Molhados. E eu já era fã do Secos e Molhados, quando fui embora daqui, achava que era música da... E o meu sonho sempre foi escrever música com ele. Eu conheci ele aqui brevemente no Rio, através de um professor de violão meu, que tocava com o Ney. E o Melody ele apareceu em Nova York, me ligou. Oi, Bilhinho, aqui é o Paulinho. A gente se encontrou. Eu falei, pô, escreve uma letra, manda. E ele começou a me mandar letra pelo correio. Ela me mandava letras pelo correio. E essa foi a primeira letra que ele me mandou. chamada do... Manhattan. Conta a história de quando essa cidade roubaram a sua mulher amada. E aí foi a primeira música que a gente escreveu juntos. Depois eu falo de John Lennon, que foi a mais recente antes do disco. Então vamos rodar a Manhattan, a música do Paulinho Mendoza e do Bilhinho Blanco. Roda agora que está no disco o álbum Bilhinho Blanco pela Quarup. Roda Manhattan. Estamos de volta aqui com o Bilhinho Blanco, direto do Rio de Janeiro, falando do seu trabalho, autoral, contando a sua história. E também vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais do disco. Estamos falando tudo junto, né? Não tem como separar. O disco em homenagem ao Bilhinho Blanco, seu pai, chama-se Deixa o Tempo Falar, né? Lindo também esse título, né? Deixa o Tempo Falar. Muito legal. Bom, aí você está em Nova Iorque, Manhattan, com o Paulinho Mendoza, parceiro. E você fica lá, o quanto deu, ou resolveu voltar, bateu saudade. Você já estava com as crianças todas, ou ainda não tinha tanto? Não, aí é que está. Passei seis anos lá, no último ano, com quem eu casei, tive seis filhos, a Maria Cláudia, ela foi para lá. Aí nós ficamos juntos. No final de um ano que a gente estava lá, aparecia uma barriguinha. Que lindo. Aí, pensando com pessoas, com amigos, vamos voltar para o Brasil. Vamos ter esse bichinho perto de avô, de avó. Aqui a gente leva um solteiro, em Manhattan, pagando aluguel num estúdio. Vamos voltar para o país. A gente voltou. Nasceu o Pedro Sol. Pedro Sol vai fazer, fez 35 agora. E, em seguida, foi vindo. Lua Maria, Estrela, Daniel e Marissol. Em dez anos, a gente fez esses bonitinhos. E aí, como são as coisas da vida, depois de 25 anos, a gente se separou. Olha, que história, hein? Estou louco. E aí, a vida toma outro caminho, né? E os seus filhos, ficaram uma parte com você, dividiram? Como é que foi? Desculpe a pergunta indiscreta. Não, ficaram mais com a mãe. Ficaram mais com a mãe, porque a mãe ficou na casa onde a gente morava, que tinha espaço. E a mais nova, Marissol, que estava para fazer 15 anos, tinha nenhuma criancinha que precisasse trocar a fralda, nem... Já se viravam. Então, uns já tinham saído de casa, já estavam trabalhando, já eram atores. Depois de 25 anos, já estavam com idade, já adulta, cada um caminhando para os seus respectivos destinos, digamos assim. Exatamente. E aí você retomou imediatamente o trabalho ou você ficou meio... Voltou para o Brasil assim, opa, vamos ver como é que... Primeiro filho, né? Primeiro tudo, né? Aí vai... Como é que foi? Você já retomou? Retomou? Aí a gente foi escrevendo as músicas aqui e ali, tocando aqui e ali, e a gente vai levando, fazendo traduções, escrevendo, vai empurrando. Aí um amigo ajuda, aí ganha um violão, ganha de presente num computador para gravar e tal. E aí vai seguindo, vai seguindo, as crianças começaram a crescer, foram estudar artes dramáticas, foram estudar música e para encurtar a história toda, depois que eu me separei, em 2009, aí eu engrenei a minha outra carreira, que é de ator, onde eu tinha estudado também artes dramáticas quando eu morei fora. Antes de ir embora, eu estudei com o professor do tablado, Carlos Wilson. Então, quando eu fui para Nova Iorque, entrei em curso de artes dramáticas também. Então, quando eu voltei, em 2009, retomei minha carreira de ator, que tinha parado, né? Esses anos todos. Então, tem mais uma opção também, né? Não sei se foi essa a ideia, mas tem mais uma opção de trabalho, né? Também. Isso aí. E o seu pai, o que falou de tudo isso? Quando volta, você já traz o primeiro neto? Não, ele adorou. Ele adorou, você está mais perto, né? Ele adorou. O pai gosta, né? O filho mais perto. Legal. E aí, ele curtiu muito. Tinha muitos netos que começaram a cantar desde pequeno. Ele fazia muita festa para eles, eles vinham cantar. O meu mais velho, o Pedro, se tornou parceiro dele, uma coisa que eu nunca fiz, nunca escrevi música com o meu pai. Não mesmo? Com o meu filho Pedro. Eu ia perguntar logo lá na frente, mas você nunca compôs nada com ele, nada? Olha que coisa. Ou porque você não procurou ou porque não houve oportunidade? Qual foi o motivo? Os dois. Os dois. Eu comei, ele também não, ele respeitava a música que eu fazia, eu também adorava a música que ele fazia. E aí, nos dois últimos anos de vida dele, 2008, 2009, 2009, 2009, ainda mais ali eu já tinha me separado, eu fiquei, eu era o filho dele. Eu viajei o Brasil tocando com ele, fazendo shows com ele. Fizemos muitos shows em Saulo, fomos até Belém, fizemos Curitiba, Brasília. fizemos bastante show, que foi legal, porque eu tive a oportunidade de ficar junto com o meu pai dois anos. Legal. Assim. Uma certa reunião, né? Reunião. Que nunca tinha sido. Nunca tinha sido. Ele tocava para eu cantar quando eu era pequeno. Aí depois eu seguia a minha carreira, a minha música, e no final da vida dele tive a bênção. dois anos tocando com ele. Você falou Belém do Pará, o seu pai é de Belém do Pará, né? Esse que é o detalhe. Meu pai é de Belém do Pará. Muita gente acha que o Billy Blanca do Rio de Janeiro, ou talvez paulistano, por ter estudado aqui no Mackenzie, arquitetura, as pessoas confundem, mas na verdade a história do seu pai é lá de Belém do Pará. E você tem ainda alguma coisa aqui, alguma coisa, alguma influência, que é o som. Hoje em dia, o som de Belém do Pará é tão rico, né? O Bilinho é uma coisa tão bacana. Eu vejo a turma das guitarradas, a dona Onete, que é uma figura encantadora da música de Belém do Pará, a família Cordeiro, Felipe Cordeiro, Manuel Cordeiro, esses guitarristas, figuras encantadoras mesmo da música típica, música local, né? De Belém do Pará. É maravilhoso que tem o som cada vez mais e fazendo sucesso fora do Brasil também, que é muito legal, né? Você tem alguma influência? O seu pai traz alguma coisa? Realmente eu não tenho, apesar de apreciar, de gostar e ver o valor da música regional lá do Pará, eu não tenho essa influência. Minha influência é mais daqui, da Bossa Nova, do jazz, do rock. Vamos ouvir então o John Lennon, porque a gente ainda está em Nova Iorque, você ainda não votou para ter o Pedro, então nós estamos ainda em Nova Iorque. Fala um pouquinho, porque eu li, é claro, né? Sou Beatle maníaco, na minha geração você falou, a sua Beatles, Rolling Stones, Elton John Paul Simon, você também é a minha, né? John Lennon era muito forte para nós, né? E você escreveu aqui que o John Lennon não tinha razão, eu já fiquei meio nervoso com você. O que o John Lennon não tinha razão? O que está pensando esse bilhinho aí? Está de sacanagem. E a letra, eu acho que vocês fizeram também parceria com o Paulo Mendoza, né? Com o Paulinho Mendoza. Exatamente. O Paulinho me mostrou essa letra, quando ele me mostrou essa letra, eu falei, puxa, isso aqui é um rei. Porque, na verdade, nós dois somos muito fãs, Paulinho e eu, do John. É uma figura lindica na nossa geração. não é, Clube? Sim. E aí, quando ele disse lá atrás que o sonho acabou, o Paulinho pegou esse gancho para falar de uma coisa positiva e dizer, olha, será que Lennon estava errado e que o sonho não, e ele resiste e ele insiste? É verdade. É o finalzinho que você fala, né? John Lennon estará errado e o sonho, apesar de tudo, resistirá. Isso é muito legal. Exatamente. Vamos ouvir, então, o John Lennon, essa canção do Paulinho Mendoza com o Bilinho Blanco. Agora roda desse disco do Bilinho Blanco, que é, como chama o disco? Bilinho Blanco? É isso o nome do disco? Bilinho Blanco. É. Então, roda John Lennon! Uhul! Colibri na Quarentena Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta aqui com o Bilinho Blanco. Para quem não sabe, Bilinho Blanco, filho de Bilinho Blanco, de Billy Blanco, falando direitinho aqui, né? Também conhecido como William Blanco Trindade Jr. Porque ele é júnior, mas ele não curte muito júnior. É verdade isso, Bilinho, eu estou de sacaneado. Tem uns júnior que gostam, tem outros que não gostam. É, tem uns que... O Fábio Júnior deve gostar muito, né? Boa saída aí, você foi bem agora, agora você me pegou, foi bem, você é Fábio Júnior. Seu pai te chamava como? Bilinho? Bilinho. Ah, então, não tem como, né? Se na família chama assim, já virou, o nome artista, você vai inventar outro nome, não tem sentido, né? Muito legal. O cara já tinha nome antes de nascer, já era... Não tinha nem a opção de nome de menina. O cara já veio, ó, encomendado. Agora, Bilinho, com essas dificuldades, a gente retornando aqui ao dia a dia, você está com dois discos, um disco autoral e outro em homenagem ao seu pai, e você está colocando tudo isso na internet, né? Está tudo na internet, esses dois discos já estão nas plataformas. Os dois discos estão nas plataformas. Os dois estão nas plataformas. Streaming, streaming, streaming. Streaming. Você que mora nos Estados Unidos, eu falo agora, vou ficar com cuidado, vou falar, cara, mora nos Estados Unidos. Streaming, streaming, eu falo direito, o cara vai me pegar no pé. Agora, você acha que é o caminho? Como é que vai dar? Porque o streaming, a gente, é uma discussão que está sendo recorrente aqui nos papos com os músicos. o Spotify, Deezer e outros, pagam 0,001, uma merrequinha. Muito bem. Os artistas acham que é muito importante estar lá e tal. Mas não tem outras alternativas de você divulgar o trabalho ou a gente tem que ficar um pouco refém dessas mídias sociais, dessas plataformas de streaming. Porque você tem que também divulgar no Facebook, parará, papapá. Estou falando isso porque pintou o ano passado o dilema das redes. Aí todo mundo fala estamos sendo manipulados. E aí eu pergunto para os músicos também se você também está sendo manipulado porque você manda o seu material e recebe 0,001, merrequinha, que é uma boa, mas ao mesmo tempo não tem outras alternativas. Vocês músicos pensam em outras alternativas. Já me citaram aqui o Bandcamp, outras coisas que estão surgindo que pagam mais com um pouquinho mais justo a grana para os músicos. Tem um recebimento mais justo. Isso é uma coisa que me preocupa aqui na rádio porque a gente tem essa preocupação da sobrevivência de todos nós que divulgamos o trabalho de vocês e vocês aí na linha de frente. Aí não recebe direito do Spotify, pouquinho. Você tem discutido com alguns pares aí no Rio, seus amigos músicos e tal a respeito? Eu não tenho discutido com os amigos músicos, mas eu sei que está todo mundo tentando se adaptar e viver essa realidade. Não tem como fugir. A música deixou de ser só música. A música agora tem audiovisual, o clipe. Não tem como fugir. Agora, é tentar melhorar exatamente o 0,0005. ou então pelo menos que paguem. Tem gente que não paga. Tem produtor que não paga. Por exemplo, o streaming, o Spotify. Já ouvi falar que o Spotify é uma das poucas plataformas que é fiel em pagar. Eles pagam. É o que dizem. O produtor paga para o Ecad, paga... Agora, o Ecad tem que repassar e o produtor tem que pagar. No Aquarupi, paga tudo certinho. Mas tem música que eu gravei com outros produtores que eu não vi um centavo e que tem com milhões de streamings. Se eu olhar, entra lá no canal Bilinho Blanco no Spotify, você vai ver lá. Tem música com mais de 5 milhões e eu não vi. É o dilema dos músicos, não é só das redes também. Já ampliando esse famoso documentário que discute a manipulação das redes. Então, é um dilema de vocês também. Mas deve ter algum tipo de... Deve ter algum tipo de manipulação. Então, alguém genial que sabe mexer isso, estava lendo no jornal, uma menina que, em um dia e meio, conseguiu não sei tantos milhões de visualizações, de streamings, em um dia e meio. Quer dizer, virou assim uma febre que ia viralizar. Tem que descobrir como se faz isso. pros músicos brasileiros também, né? Pois é. Então, e tem esse... Eu faço essa discussão com todos, é um assunto recorrente, como eu te falei, porque a música brasileira é tão valorizada lá fora e você morou lá, você tocou com músicos lá e tal. Quando se fala, falava, quando o seu pai... Essa música do meu pai, com o Tom Jobim e tal, é um respeito muito grande a qualidade da música brasileira, a diversidade é tão grande. Ela é tão respeitada fora e, ao mesmo tempo, a gente ficar nessa dificuldade de... A música ser sustentada, a cultura no Brasil ser sustentada, porque tem uma diversidade, uma qualidade tão grande. Isso é uma riqueza que muitos países... Aí, o exemplo, os Estados Unidos, tem gente que... Mas é verdade, né? Que sempre valoriza os seus cantores, os seus autores, né? Os compositores, né? Eu me lembro que no livro do Peri Ribeiro, que é contemporâneo do seu pai, Peri Ribeiro, você deve ter conhecido também, ele escreve no livro dele que ele estava nos Estados Unidos, ele morou lá, cantando Boa Sanova, encontrou um sujeito lá que... Onde é que você mora? Eu moro no lugar. Quanto você ganha? Eu falo, ah, eu ganho um salário legal e ajudei até a pagar a faculdade no meu filho, que é uma coisa muito cara nos Estados Unidos, faculdades particulares, né? O sujeito tem que ter. E aí, o senhor fez o que? O senhor é músico? Ah, eu fiz uma música. Falou pro Peri Ribeiro. Falei, meu pai fez mais de 300, nós estamos numa desgraça aqui, uma penúria. Meu pai fez mais de 300. Então, era assim, uma valorização mesmo. Lá eles pagam. Se você tem um hit, se você tem um sucesso, você vai... É isso. O meu pai recebia mais direito autoral dos Estados Unidos e da Europa do que do Brasil. Olha só. Pingava lá no final do trimestre mais dinheiro internacional do que nacional. por algum motivo é. Pois é. Então, aí que está a valorização, que eles valorizam o trabalho dos autores, dos cantores. E até aquela história de ganhar prêmios, grandes homenagens, né? Que tem uma coisa muito americana de dar prêmios pela obra, pelo trabalho. Você vê grandes cantores sendo homenageados. Aquele Kennedy Center lá, que faz grandes homenagens aos artistas. Aquilo é muito lindo. Eu imagino um dia aqui no Brasil ter também essas homenagens. Em vida, né? Não depois que o cara... Pois é. Exatamente. vamos analisar o trabalho dos artistas e tal. Em vida, né? Então, eu tenho essa... Faço esse comentário e você que morou lá fora sabe da importância da música brasileira. Mas vamos ouvir mais uma, que depois nós vamos falar da situação atual e vamos colocar algumas perspectivas. Vamos ouvir uma do seu pai ou vamos ouvir do disco seu? Para a gente encerrar o abelhinho branco. A gente está tocando... Já tocamos John Lennon, Manhattan e tocamos uma lá que tem a ver com a sua história. Parti Capuri. Vamos? Fala um pouquinho dessa canção. Parti Capuri. Essa canção é interessante porque eu estava viajando com a minha mulher, com a minha segunda mulher, a Paula. A gente fez uma viagem linda porque ela foi fazer um doutorado em Paris. Ela pegou uma bolsa, sanduíche e a gente passou seis meses morando em Paris. Um sacrifício de morar seis meses. Ah, coitado. Em 2013. Bilinho, coitado. Bilinho, coitado. Aí a gente fez uma viagem e fomos visitar Berlim, que a gente não conhecia. E lá é a historinha dessa música. Eu tive um sonho, tenho muito sonho. Eu acordo com melodia, corro para o piano para anotar, para escrever. E eu acordei com uma historinha que era um sujeito que descia a rua Capuri, aqui no Rio de Janeiro, uma rua muito arborizada, linda em São Conrado. Ele descia a Capuri de bicicleta num sol de outono, que o sol aqui no Rio de Janeiro no outono é maravilhoso, porque não fica forte. E ele ia para a praia porque ele acordou tinha sonhado com uma mãe que tinha sido namorada dele há muitos anos atrás. Isso é tudo o meu sonho. Vocês são detalhados. E ele chegava na praia e ficava na beira do mar e ele via a água vindo e a maré voltando e pareciam lágrimas. então ele falava até a areia do mar está com saudade de você, está aqui chorando de saudade de você. É, olha, eu fui, levantei, fui para o banheiro do quarto do hotel e escrevi a letra. Não tinha, eu estava sem violão, não estava sem nada, estava viajando para escrever essa letra. Voltei para casa, depois terminei ela e é parte da minha história com a Paula. Tem a ver também, né? Porque são as coisas da vida, né? As coisas da vida são quase novelas. A Paula foi minha namorada em Nova York em 1982, antes de eu me casar, antes de eu ter filho, lá atrás. Ela foi minha namorada. Aí a gente se separou. Ela voltou para o Brasil, eu fiquei lá, eu vim, tive filho. Trinta anos depois, eu separado, eu solto, esbarro com ela num bar aqui no Rio. Paula. E aí a gente ficou junto 11 anos. Que legal. Então, a gente tinha, eu tinha essa história, então, coloquei essa história, ela passou em... a caminho da Bélgica, que ela era amazona. Ela foi campeã sul-americana de salto, de ípico. E ela estava indo estudar com o Nelson Pessoa, que é o Pelé, do indivíduo brasileiro. Conheci a figura. E aí ela estava indo para lá. Então, tudo isso está nessa história de Parti Capuri, que é a música que abre o disco. Muita gente gosta. Roda. E roda. Vamos que é uma história tão bonita, o sonho que virou música e tem tudo a ver com a sua história. Roda. Parti Capuri. Que é só sua, só do Bilinho Blanco. Roda. Só mim. Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Bilinho Blanco. Estamos falando do disco Bilinho Blanco, dele, de músicas autorais e também do Deixe o Tempo Falar, uma grande homenagem ao seu pai. Essa grande homenagem ao seu pai já estava prevista há muito tempo? Você já queria fazer ou demorou para sair esse projeto? Como é que foi esse projeto? Conta para nós. Não, eu já tinha isso ali. Porque a Paula queria fazer um trabalho em homenagem ao seu pai. aí eu falei, é, aí eu comecei a fazer uma lista de canções que falavam, meu pai tem muita música, então eu tinha que trazer para o coração, para a alma, o que que mexe comigo das músicas do meu pai, que eu já tinha produzido dois discos dele, trazer coisas que não necessariamente são os grandes sucessos dele, ele tem vários B, eu não fui para os óbvios, porque eu queria trazer uma coisa que me lembrasse das músicas dele que eu ouvia desde pequeno e mexiam comigo. Sua relação afetiva? Então, é um disco, é totalmente afetivo esse disco, porque ele, inclusive, ele não é de tirar o pé do chão, ele é mais melancólico, meu pai falava muito de saudade, então, mais das músicas desse disco falam de saudade. Então, eu incluí no disco assim, das óbvias dele, uma é a Banca do Distinto, que a gente vai tocar daqui a pouco, que é só dele, o Samba Triste, que é dele com Baden, e o Tereza da Praia, que é dele com Tom. Essas são as óbvias. O resto todo são lados B e músicas que talvez que nem essa que ele escreveu com o Sebastião Tapajó, chama Chove, Deixa o Tempo Falar. Que é o nome do disco, Deixa o Tempo Falar. Agora, vamos falar um pouquinho dessa Banca do Destino, que eu estava checando aqui com o nosso amigo o Rui Gordinho, que está escrevendo, escreveu vários sons, três volumes, quatro volumes, que é nosso parceiro também aqui na Rádio Brasil Atual, ele participa aqui com o programa Então Foi Assim, e ele estava escrevendo lá como é que surgiu essa música A Banca do Destino, que teve um... Você conta um pouquinho da história aqui, resumidamente, para a gente saber que são... Os bastidores da história são das histórias das canções, é muito legal. Você acabou de dizer que teve uma no sonho, e a relação com a sua mulher. Então é muito legal. Fale aí, Edu. Agora, A Banca do Distinto é uma história verídica. Tinha um sujeito, um distinto, que ia assistir a Dolores Duran cantar no Little Club, ali no beco das garrafas. E ele ia de segunda, fim de semana, ele nunca ia. Segunda, sexta, toda noite, sentava na beira do palco, botava a garrafa de uísque escocês e ficava meio de costas para ela, ela cantando aqui e ele aqui. Então se dirigia a ela. O métri era o Alberico Campana, que era o métri famoso aqui no Rio, depois que foi dono da plataforma. Então ele pedia para o Alberico, diz para a negrinha cantar isto, diz para a negrinha cantar, assim mesmo, para a negrinha cantar. e não falava com ela, mas ia toda noite ouvir ela cantar. No final da noite, ele vinha para a mesa um embrulho, que era um sanduíche, uma coisa, ele se levantava, o motorista dele entrava, pegava o embrulho e ia embora. Ele entrava no carro e ia embora. Quando ela contou essa história para o Billy Blanco, o Billy Blanco falou, espera aí, isso aí dá samba. Escreveu a música, escreveu a música para ela cantar para ele. Então duas noites depois ela foi, ensaiou com a banda, cantou para ele. Nem aí, não era nem com ele, ele se tocou. Não entendeu nada. Não entendeu nada. É quase, e é descritivo, que o seu pai fez a letra, não fala com o pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho, porque você contou a história do embrulho que vinha o motorista pegar. Para que tanta pose, doutor, para que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente e a vida estanca. O enfarte lhe pega, doutor, e acaba essa banca. E acaba essa banca. é aquela história da turma dos metidos, que o cara acha que é melhor que os outros. E esse cara certamente era racista, para dizer o povo, certamente não. É um absurdo, um absurdo. Então tem muita gente que se acha melhor que os outros, está vendo? O enfarte pega você e você vai embora como todo mundo. É, meu amigo, é muito legal. E uma observação, que é uma coisa descritiva, o seu pai faz a letra toda escrevendo o cara. E o cara não sacou que era homenagem? Não, não sacou nada. Não sacou nada. E ela gravou e foi um sucesso. Legal. E o seu pai gravou também, obviamente, né? Também. E como é que você fez esse arranjo para não ficar igual ao original? Como é que você pensou nessa banca do destino? Ah, eu pensei mais para um lado jazz, uma coisa mais cool, como se fala. uma coisa mais larga, uma coisa mais jazz e... Para sair um pouco do lance do samba. Então, eu fiz um arranjo. E eu quero dizer o seguinte, esses dois discos eu contei com uma... com um time... De músicos legais. De primeira de músicos. Quer falar? Fala agora. Por favor, dá o nome. E, olha, o teclado, o Tibi, Gustavo Tibi, tudo... O Carelli baixista, de primeira, Marcos Vaconcelo, que toca uma guitarra sensacional, e Pedro Mamete na batera, que não erra uma. Pedro Mamete é genial. E aí, eu tive a honra de ter uma no meu disco e duas no disco do meu pai, arranjos do Gilson Peranzetta. Grande Gilson. Grande Gilson Peranzetta. Arranjo de cordas para uma música do meu disco que é assim de chorar. E fez dois arranjos de homenagem ao meu pai, que é o Tchau Mesmo, que a gente vai ouvir daqui a pouco, e uma que meu pai escreveu chamada Ilho. É uma das coisas mais lindas que ele já escreveu. Gilson Peranzetta tem a mãozona boa para fazer os arranjos. O cara é genial. Um abraço para o Gilson Peranzetta lá, aí perto, mais ou menos, no Jardim Botânico. É, não é longe. Está no Rio de Janeiro, perto de você. Então, vamos ver a Banca do Distinto. Roda a Banca do Distinto. Estamos de volta aqui com o Bilinho Blanco. Ele está tomando uma aguinha para hidratar, porque está calor, e está falando aqui do disco. A gente já falou do disco dele, Bilinho Blanco. Já citamos o nome dos músicos. O mesmo time que fez o teu disco autoral, fez essa homenagem ao seu pai. O mesmo time, né? Exatamente. fez tudo numa leva só. A gente gravou aqui no Rio, no estúdio Órbita, do Carlos... Que também é sensacional. O Carlos do estúdio, que ele fala o som que você quiser, eu tenho. Ele tem todos os teclados que existiram no mundo. Que bom isso, né? O som que você quiser, eu tenho. Agora, o Bilinho, como é que você analisa a obra do seu pai? Como é que você classificaria? Porque ele fez sambas, ele fez bossa nova, fez sinfonias, fez muita coisa. Sinfonias. Eu falei no plural. Falei no plural mesmo. E como é que é? Como é que você classifica? Como é que você analisa? Se você fosse escrever um tratado nas universidades de música aqui em São Paulo, na USP, na Unicamp, na Unirio, etc., como é que você definiria essa obra? Como é que pode ser estudada essa obra do Billy Blanc? Eu acho que deveria ser estudado como um cronista. Meu pai era um cronista, porque ele tinha esse olhar para as situações. Ele escrevia bem a rima, ele caía na rima rica, ele escrevia muito, refazia, ele andava sempre com um papelzinho na mão, estava sempre escrevendo alguma coisa. ele foi letrista para o Tom, ele foi letrista para o Baden, ele foi letrista para o Selechão Tapajós, mas ele era um cara que tinha umas melodias também primorosas. Então, ele fazia mais no violão, ele fazia mais no violão, no piano, o que ele escolhia, o instrumento dele, qual era? Ele fazia no violão. Ele tinha uma maneira de compor que é totalmente diferente da minha. ele vinha com a melodia primeiro, depois ele vinha com a música. Às vezes ele vinha com um verso já com uma linha melódica, mas, em geral, ele vinha com a melodia na cabeça, ele não necessariamente, ele falou, eu só pego no violão depois que a melodia já entrou na minha cabeça. Então, se eu estou certo, ele harmonizava depois, é isso? Depois. Às vezes, ele tinha uma melodia tão específica que ele não, ele chamava Tião, Sebastião Tapajós, harmoniza isso para mim que eu não sei. A melodia é essa. Por exemplo, tem uma música que ele escreveu para uma menina que foi minha primeira namorada quando eu tinha 13, 14 anos. Uma música linda dela. Ele cantava a música inteira e ele não tocava ela ainda. então, ele tinha essa coisa, esse ouvido para a melodia e a música dele, no geral, eu diria que é uma crônica. Se você parar e olhar, ele fala sobre situações, mesmo situações pessoais, de fim de caso, situações de saudade, são sempre crônicas de alguma situação que ele estava vivendo, que ele viu, que ele aprendeu. Agora, como é que você fala assim que ele pensava a melodia e às vezes não harmonizava depois e tal. E as sinfonias, que tem alguma coisa só dele, a autoria é só dele. Como é que ele criava isso? É um enigma? A sinfonia de São Paulo, por exemplo, o paulistano, ele compôs toda sem tocar. Ele tinha um gravadorzinho, ele ia lá, escrevia melodia e ele ia cantando. Ele pedia para o Tião Tapajós, ó, Tião, a gente fez um show uma vez. Então, aquela amanhecendo lá, ele falava assim, pá, 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 pá. É assim? Ele criava? É, exatamente. O vambora, vambora. Isso ele roubou do meu irmão. É mesmo? Eu roubou do meu irmão, porque a gente, o Paulinho devia ter uns oito anos, oito, nove anos. A gente sempre ia à praia de manhã bem cedinho. Estava os dois no Fusquinha e pro voador. A gente ficava lá brincando com o cachorro e tal. E a gente, bem cedo, porque a gente estudava de manhã. Então, a gente ia para a praia assim, cinco e meia da manhã, seis horas, ficava até seis e meia para voltar para casa, tomar banho e ir para o colégio. E o meu irmão, virginiano que era, que é, ele subia, ele já ficava do lado do carro. Vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora. De sacanagem, né? Aí meu pai falei, opa! Opa! Capitando, sempre capitando, como você disse, que é a crônica, né? Capitando uma coisa falada pelo seu irmão, uma coisa que a Dolores Duran falou do banco, a banca do destino. A banca do destino. Então, ele sempre capturando, essa coisa do cronista mesmo, né? Capturando, né? E aí, ele escreveu essa sinfonia inteira com a ajuda do Sebastião para harmonizar. Depois, o Chiquinho fez os arranjos, o Aluísio de Oliveira produziu de 1974. Então, ele fez tudo, a melodia na cabeça e as letras, tem coisa ali. muito caprichadas em termos de melodia. Ele não tem nada fácil, não. E acabou sendo uma canção utilizada aqui pela uma rádio de São Paulo, a Jovem Pan, como uma música que abre o Jornal da Manhã deles há muitos anos. Não sei se eles estão tocando ainda essa canção, né? E se estão pagando os direitos. Acho que eles pararam de... Acho que eles pararam de... que a gente... Estamos entrando em anos aí, eles pararam de tocar. Mas, isso aí foi um tema que... É um tema que parecia o tema da rádio, né? Porque está na hora, aí o cara dava a hora certa, às sete horas, repita. Repita. Exatamente. Que usou como se fosse uma vinheta da rádio, né? Até no começo, eu falei, poxa, mas a rádio caprichou, que música bonita e tal. Aí depois eu fui ver que é a Sinfonia Paulistana, chama-se Amanhecendo, a canção, que é do seu pai e tal. E eles não davam crédito, né? Devia falar no final, música de Billy Blanco e tal. E usaram vocês... Bom, aí é uma questão que vai ser discutida ainda. Espero que eles paguem... Gerações. Gerações ouviram essa música. E o seu pai gostava quando ouvia na rádio? Ele se sentia homenageado ou sacaneado? Não, lógico. Não, ele se sentia homenageado, mas ele também se sentia... E aí, cadê? É, claro. Uma música que ficou uma marca indelével para a rádio e para São Paulo. Eu vejo clipes, né? Recentemente, nós fizemos aniversário em São Paulo, né? 467 anos, né? Porque eu nasci no quarto centenário, eu não esqueço a data, né? Então, é fácil. E aí, sempre que tem música de São Paulo, clipe de São Paulo, vem à tona a canção. É uma marca de São Paulo. Se a gente falou sobre música de São Paulo, essa é uma música que marca São Paulo. Feito por um paraense que morou no Rio de Janeiro. Casado com uma paulista. Casado com uma paulista que morou no Rio de Janeiro muito tempo e um cara da Bossa Nova, de grandes canções, o cronista. Então, é uma coisa que foi muito marcada, muito forte. A gente vai tocar essa canção no final e depois uma homenagem que eu achei muito lindo você com o seu pai cantando também, uma homenagem ao Rio de Janeiro. Então, a gente vai fazer uma média aqui, tocar uma música de São Paulo do seu pai e outra do Rio de Janeiro também do seu pai. Mas vamos ouvir, então, agora, o Tchau Mesmo. Fala um pouquinho do Tchau Mesmo. Tchau Mesmo é uma música que meu pai gravou num disco que ele fez, o único disco solo que ele fez, produzido pelo Aluís, lá atrás, é o Elenco, né? Elenco. Na época da Bossa Nova. Tinha aquelas capas lindas, bem desenhadas. Lindas, exatamente. era Billy Blanco na voz do próprio e tinha essa música. Tchau Mesmo. Eu sempre gostei muito dessa música. Por algum motivo, eu achava ela diferente, que era uma música de fim de caso e dor de cotovelo que chega, sabe aquela... Todo mundo na vida ali, tchau mesmo. tchau mesmo. E o engraçado é que essa música lá atrás, não sei se por questões de produção ou questões de orçamento na época do disco dele, não teve gravação de metais na música. Mas ele sempre cantava, ele fazendo o que os metais deveriam fazer. Então ele falava, você pode me externe, meu amor, o parará que ele cantava, era para ser o parará. Só que não teve. Aí eu falei, Gilson, faz um arranjo daqueles teus arranjos de metais para essa música. No primeiro, usa só o parará, no primeiro. O resto fica por tua conta. E aí ele fez esse arranjo sensacional de metais para essa música e ficou de presente para o meu pai, já que ele não teve metais lá atrás, até agora. Legal, você está, como você sabe a história toda, você está até, não corrigindo, mas aperfeiçoando certas ideias dele mesmo, que ele gostava, mas não teve recursos naquela época para fazer. Então roda, tchau mesmo. É só do Billy Blanco essa ou tem parceria? É só dele. Então roda, só dele mesmo. Roda! Estamos de volta aqui com o Billy Blanco na reta final, que a gente vai tocar duas canções aqui em homenagem ao Billy Blanco, e em sua homenagem porque eu capturei aqui um vídeo tão lindo no finalzinho, aqui da nossa pesquisa sobre o seu trabalho, você cantando Rio do Meu Amor, você no violão e seu pai ao seu lado, e você disse que esse registro há um pouquinho, uns dois anos antes dele ir embora, ou seja, 2009, por aí, não é isso? 2009, por aí. Esse registro. E a gente vai terminar com essa canção e também vamos botar antes o Amanhecendo, que é a Sinfonia Paulistana, que é uma marca de São Paulo. Então a gente vai colocar uma marca de São Paulo do seu pai e uma marca do Rio de Janeiro também do seu pai, com você junto, no vídeo, que é legal mostrar os dois juntos. Eu estava procurando imagens assim, tem pouca coisa. Então eu achei legal, a gente vai terminar com essas duas. Mas antes, é hora de você dar o serviço, é hora de você falar o que você pretende nesse ano de 2021, depois da vacina, quais são os seus projetos, Bilinho? Conta aí para nós. Retomar o ano que foi perdido em termos de trabalho, em termos de sair, tocar e mostrar os dois discos, fazer um show, misturando esses dois repertórios do meu disco com o meu pai e retomar a conversa com a empresária que queria empresariar lá em março de 2020. Espero que para março de 2021 a gente come isso. Vamos falar com a Lu, com a Rupi, com a Rupi se liga também, ajuda aí com a Rupi. Pelo amor de Deus, tem que ajudar. É que eu cobro no ar mesmo. Depois eu... Eles são parceiros. O Rodolfo e o Alcides, depois eles se viram, vão brigar comigo aqui, mas eu cobro no ar mesmo. Não, mas eles são parceiros. Eles são parceiros, sim. É muito legal, eles também colaboram muito aqui com a Rádio Brasil Atual, não posso reclamar de jeito nenhum, mas eu acho que é importante também que o artista precisa ter apoio, o apoio logístico também de poder fazer shows e tal, poder desenvolver. E vamos já pensar no... E breve as inéditas do seu pai também com parceria sua. Agora te peguei. Menino, foi um prazerzaço conhecê-lo. Prazerzaço. Adorei o seu trabalho, do seu pai já era fã, agora sou fã seu. Você vê, passou de geração para geração. e bom trabalho para vocês. Siga aí nessa luta. Eu sei que está difícil, não precisa dizer, né? Todo mundo sabe, mas a gente tem que seguir juntos aqui. Nós aqui na rádio, divulgando, tocando a sua música, do seu pai e você, na batalha. O que a gente puder ajudar um ao outro aqui, estão à tua disposição. Tá legal? Te agradeço muito. Não vejo a hora de ir à Sampa. Dar um abraço em vocês. Tomar o melhor café do Brasil. E uma pizza também. Porque aí no Rio as pizzas, mais ou menos. Uma pizza. Mais ou menos. Uma pizza, vou ter que levar a comer uma pizza. Olha aqui o abraço virtual, meu aqui para você, você também. E agora a gente fica aqui no finalzinho do programa. Nós vamos ouvir na sequência. Primeiro, Amanhecendo, a música é da Sinfonia Paulistana do Billy Blanc. Aliás, quem que canta? É o Golden Boys, que canta? Eu não sei se é o... O Coro na época foi o Golden Boys. A mistura da família ali, dos Golden Boys com... Família Correia. Essa família do... Do Tru Esperança. É a família que tomava chá de... de diapasão, como eu falo para a Evinha. Exatamente. Chá de afinação. De afinação. A Evinha está lá na França, uma querida. A gente conversa ainda pelo telefone. Adoro a família toda. E tem o sobrinho dela também, o filho do Mário, que está fazendo programas de rádio aqui no Rio de Janeiro. Enfim. E vamos começar... Então, vamos colocar Amanhecendo, Sinfonia Paulistana. Vambora, vambora, está na hora. Porque eu não sabia que ele pegou a ideia do seu irmão. Seu pai é o cronista muito esperto. E no final, Billy em o Blanco com o Billy Blanco. Você é o violão, tocando essa canção linda, se você quiser comentar um pouquinho dela. Rio do meu amor, você faz o violão, você vai lá harmonizando, seu pai canta junto com você. É um momento de intimidade muito legal que a gente vai encerrar, quer dizer, juntando Billy em o Blanco com Billy Blanco. Se você quiser comentar um pouquinho, estamos no final. O Rio do meu amor foi uma música que ele escreveu para um festival, que eu acho que foi um dos festivais da Record. E foi pelo Wilson Simonal. Foi por ele. e chegou, acho que, em quarto horário, uma coisa assim. Uma música que ele fez em homenagem ao Rio na época do quarto centenário do Rio de Janeiro. E esse vídeo, se eu não me engano, é uma que foi um improviso. Ele me chamou, vem tocar aqui, toca aqui, vamos tocar o Rio do meu amor. Peguei, peguei de surpresa ali, a gente sentou e cantou. Foi lindo. E a gente termina com essa canção, que é um encontro de pai e filho, um reencontro, uma reunião de talentos e passando geração a geração. Uma coisa muito linda mesmo. Parabéns, Bilinho. Um abração para você e até a próxima. Estamos aguardando aqui. Obrigado, Celibri. Valeu. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau. Colibri na Quarentena Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.